O Tribunal de Contas do Estado do Paraná mandou suspender a compra do terreno que tem ali a construção que o prefeito, a prefeitura, está querendo fazer, a prainha. Aí, Sarsiste, por que que mandou suspender? Porque tem uma investigação sobre o valor, que pode ser o valor que não é o valor exato. Eu consigo colocar o meu WhatsApp no ar? Eu vou depois perguntar, deixa a informação com o Igor Kramer, depois eu quero saber. Está certo o Tribunal de Contas, no sim ou não, de mandar parar a compra do terreno para a prainha ali perto do Rio Pirapó ou não? Primeiras informações, traz os detalhes aí, Igor Kramer. É isso, Sal. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou que a prefeitura de Maringá interrompa imediatamente a compra do terreno privado para a implantação do espaço público, que é a prainha artificial aqui de Maringá, né? Denominada como o Parque das Águas. O terreno tem 193 mil metros quadrados. E o projeto previa, além da prainha artificial com ondas, também a construção de quiosques e quadras para as práticas esportivas. Na decisão do TSE, houve uma suspeita de supervalorização no valor a ser pago pelo terreno, que foi avaliado em 1 milhão 730 mil reais, mas foi estimado em 6 milhões e 300 mil reais. Um aumento de mais de 260%. A homologação da decisão do TSE foi por unanimidade. O prazo para a apresentação da defesa é de 15 dias. A nossa equipe entrou em contato com a prefeitura de Maringá, que, por nota, informou que o valor a ser pago pelo terreno é o que condiz com o valor de mercado. E que vai montar agora uma equipe técnica para avaliar, apreciar as fundamentações que levaram essa decisão final do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Está aí, a prefeitura quer construir a prainha e o Tribunal de Contas mandou parar a compra do terreno lá na beira do Pirapó. Eu só deixo claro aqui que o dono do terreno não tem nada a ver com esse rolo. Por quê? Ele não quer vender o terreno. O terreno é dele, ele não quer vender. Só que a prefeitura tem o direito de desapropriar o terreno e pagar pelo terreno. Teve uma compra que aconteceu há mais ou menos dois anos atrás, que foi feita homologação. E aí eles estão falando que o valor está superfaturado. E aí, a pergunta para você, vou colocar o WhatsApp no ar. Está certo o Tribunal de Contas de mandar parar a compra do terreno da prainha aqui em Maringá? Sim ou não? Você responde lá. Deixa eu ver se o meu WhatsApp está funcionando. Do 991277096. Agora eu quero ouvir o povo. É o povo que fala na televisão. Deixa eu ver se eu consigo colocar o nosso WhatsApp no ar aí, para você dar a sua opinião. A pergunta é simples. Está certo o Tribunal de Contas de mandar parar a compra do terreno da prainha lá perto do Pirapó e do Antigo Termas? Vamos lá. O povo está respondendo. Vamos lá. Sim. Olha lá. Vamos lá. O povo está falando sim. Isso a outra falou que é uma vergonha. Está certo. Tem gente falando de saúde que acredita que quer dinheiro para a saúde. Vamos lá. Você fala na televisão. Agora é a sua opinião. É o dono do dinheiro que fala agora. É o povo Maringaense que tem agora a opção de dar a sua opinião. Você falando. A prefeitura quer fazer a prainha. Ok. O investimento da prainha é em torno de 50 milhões de reais. Nós estamos falando só da compra do terreno. Aí depois vem um monte de coisa. Olha como é que eles... A foto ilustrativa aí como vai ficar para aí. Dizem que vai ter onda. É. Vai ter areia. Vai ter onda. E tudo mais. Vamos lá. Você fala. Você fala na televisão. A maioria falando que sim. Que está certo o Tribunal de Contas mandando parar de negociar a compra desse terreno. A desapropriação desse terreno na região do conjunto ali do... Perto do Antigo Termas ali perto do Rio Pirapó aqui em Maringá. Muito obrigado pela sua opinião. Muito obrigado. Eu faço o programa, mas gosto de ouvir a opinião do povo. E o WhatsApp está no ar para você dar a sua opinião. Então, a maioria está falando que está certo o Tribunal de Contas de mandar suspender a compra do terreno da prainha. Essa prainha está dando o que falar, hein? Será que ela vai sair do papel ou não vai? A Prefeitura quer fazer.